Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje gente eu tô com esse cabelo molhado que eu vou finalizar o meu cabelo junto com vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo achei clicando muito em gostei e se você for nova por aqui já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. E hoje gente o vídeo não vai ser só apenas né de uma finalização hoje eu vou testar com vocês esses dois produtos já fiz resenha deles separadamente então já fiz resenha desse e também já fiz resenha desse e hoje eu vou testar no meu cabelo metade do meu cabelo eu vou finalizar com um produto e a outra metade com outro produto e vamos ver que que vai dar no final. A proposta deles são bem parecidas tá a composição também esse creme aqui ó é de biomassa de banana e açúcar mascavo e esse aqui é de pitaya e goodberry os dois são da embeleza tá gente. E se você quiser gostar desse quadro e quiser que eu traga o comparativo de outros produtos é só deixar aqui nos comentários qual o produto que você quer que eu traga que aí sim eu vou tá fazendo aqui com vocês. Isso pode acabar se tornando um quadro aqui no canal se vocês gostarem muito. Então vamos embora começar com essa finalização logo né porque meu cabelinho aqui ó já está secando. Meu cabelo tá muito macio tá bem facinho de desembaraçar. Prontinho meu cabelo tá molhado ó ele tá pingando água é assim que eu gosto de finalizar o meu fio. Vou começar com o de banana vou pegar uma quantidade aqui equivalente um pouquinho mais de uma colher ó e vou aplicar por todo esse lado. Não tem muita regra essa minha finalização eu tenho vários vídeos ensinando essa finalização tá gente que eu mostro um pouquinho mais como que eu gosto e esse enlubamento que eu faço vou pegar mais um pouquinho tá eu tô mostrando essa quantidade para vocês porque depois eu vou usar a mesma quantidade do outro lado ó então vou aplicando vou ver onde cada mecha tá sentindo necessidade eu vou aplicando e eu gosto de fazer esse enlubamento porque eu sinto sabe que o produto tá entrando realmente na fibra do meu cabelo e ajudando a dar aquela selada né gente esses dois produtos tem a composição muito pegar e enxugar minha mão aqui na toalha tirar resquício de creme né gente ó vou fazer as fitas tá vendo não tem segredo essa minha finalização ó eu gosto que faz essas fitinhas tá vendo ela fica bem separadinho e eu com a camiseta de algodão eu venho amassando prontinho ó esse lado já tá pronto eu vou pegar minha franja aqui colocar para dentro que eu gosto de fazer com ela já que ela não define mesmo e prontinho esse lado tá pronto ó tá bem definidinho o resultado desse creme no meu cabelo é muito bom dos dois em si só que eles não conseguem ter muita fixação agir uma lindona que tá sempre aqui nos vídeos ela disse para mim para mim não amassar com a camiseta de algodão que você pode retirar o excesso do produto e vai ajudar né a o produto em si ficar mais no cabelo mas gente eu sou apaixonada por amassar com a toalha porque ela diminui o frizz então ela faz muitas coisas assim que para ajudar realmente na fixação então eu prefiro amassar com a camiseta de algodão mas fica essa dica aí para você que às vezes usa um creme bem levinho e acaba amassando com a camiseta de algodão e assim perde muito a definição então aí faz o teste aí no seu cabelo mas os benefícios que ela traz para mim é muito melhor porque meu cabelo é anti de frizz e não define super bem quando eu só amasso com a mão então eu pego a camiseta eu consigo pegar todo o cabelo como eu mostrei para vocês e assim não dá frizz e os cachos ficam mais certinhos mas aí é de cada pessoa né testa aí né ver que que é melhor para você vamos para o outro lado agora com este creme ó ele é um pouquinho mais consistente que o outro depois eu vou pôr na mão para vocês conseguirem perceberem então vou aplicando eu acho que eu reparti direito não dá para mim ver ele atrás o cheiro desse é bem mais gostoso que o outro já é um ponto muito positivo ó tô aplicando ele aqui tô sentindo o cheiro ó vou pegar mais um pouco mas ele nem é precisar tanto mas é porque eu usei do outro ó vou usar desse lado também mas já vai ser um pouquinho mais produto né a mais do que meu cabelo precisa então vou fazendo esse envolvamento gente essa finalização minha não tem segredo é muito facinho de fazer ó ele tá bem mais pesadinho de creme do que do outro lado ó então já dá para perceber com o deep tie ele rende mais do que o outro que aí acaba rendendo mais o produto vou fazer minhas fitinhas aqui e também vou pegar a camiseta de algodão ó como tava dizendo para vocês eu pego todo o meu cabelo e consigo amassar aí eu não fico aquela amassação que acaba dando frio no nosso cabelo então para mim amassar com a camiseta de algodão é assim muito muito bom ó fazendo as fitinha ó tá vendo que ficou bem mais grudadinho esse lado do que desse eu vou até dar uma passadinha de mão aqui ó eu quero que vocês percebam mesmo eu passando a mão deixa eu arrumar minha franja aqui ó esse lado as fitas estão bem mais firmes do que esse ó tá vendo que as fitas ficaram bem mais esparramadinha essas daqui as fitas foram bem mais grudadinha não sei se na câmera vai dar para vocês perceberem é uma coisa que a gente consegue comparar quando a gente faz do lado e do outro né o produto no dia que eu finalizei realmente não deu para mim perceber e hoje estou vendo essa diferença esse ponto aqui quando o cabelo fica com as fitas mais grossas significa que tá dando mais fixação quando as fitas ficam bem mais fininhas assim ela dá a mais volume no cabelo e não dá tanta definição assim então isso já é um ponto dependendo do que que você gosta eu gosto mais quando o cabelo fica assim e dá mais definição o cabelo fica mais com as ondinhas mais certinhas mas eu também amo esse desse lado aqui quando eu quero sair então finaliza meu cabelo sai o cabelo fica lindo maravilhoso então eu vou apoiar eles aqui na minha mão ó desse lado aqui eu vou apoiar vou apoiar este creme de banana e esse o de pitai eles são nitidamente um mas é bem mais branquinho que o outro esse aqui é o de banana e esse é o de pitai tá vendo que o de pitai ele é bem mais ele é bem mais branquinho e esse aqui ele é um pouco mais aguadinho olha mais transparente parece esse aqui tá escorrendo bem mais do que esse né vamos ver né que que vai dar eu não vou passar esse aqui no meu cabelo tá eu vou limpar aqui na toalha para não dar diferença já que tem os dois produtos aqui né então limpei minha mão aqui e agora é só esperar esse cabelo secar eu não vou mexer mais nele tá o segredo do cabelo andulado é você não ficar mexendo no fio tá isso dá muita diferença então vou deixar ele secar ele aqui vamos ver que que vai virar essa finalização mas já a princípio eu tô eu no dia que eu finalizei realmente com o creme de pitai eu achei que ele deu mais definição que o outro e vendo aqui hoje eu também acho que ele vai dar mais definição então hoje o dia tá bem quente aqui então rapidinho meu cabelo vai secar e aí eu volto para mostrar para vocês a diferença de um lado e do outro então às vezes já secou 70% eu quis mostrar para vocês essa parte de baixo tá mais mais molhada mas a parte de cima já tá praticamente seca ó eu quase não fiquei mexendo no cabelo tá isso é um segredo assim muito importante para não desmanchar os fios só tô mostrando aqui para vocês então eu gosto de esperar ele secar para quebrar esse efeito durinho secar totalmente igual essa parte aqui embaixo tá bem mais molhada e a raiz também tá bem úmida também mas essa parte aqui já secou e gente comparando ele agora ó não tô vendo muita diferença de um lado para o outro não tá quase praticamente igual né gente ó queria dar mostrar para vocês aqui antes dele acabar de secar que a hora que ele acabar eu já venho e amasso meu cabelo junto com vocês ele vai precisar tá dando essa amassada tá mas o que eu gosto de fazer por exemplo se eu não fosse sair hoje querer que ele fique com mais finalização no outro dia então eu não amassa eu deixo ele assim não quebra esse efeito e gente esse creme tem um efeito bem leve então um pouquinho que você amassa já quebra totalmente esse efeito durinho então aí vai do que você quer para aquele dia tá então eu vou esperar ele acabar de secar ó tá vendo que as pontas já tão bem secas é que hoje tá bem quente aqui somente a parte de baixo aqui mesmo do couro cabeludo que tá bem úmido então daqui a pouquinho eu volto então às vezes meu cabelo já secou tá completamente seco e gente o de um lado para o outro é muita pouca diferença muito mesmo então o que eu recomendo para vocês se você tá afim de investir num produto escolha entre um desses dois que o resultado vai ser muito parecido então deste lado aqui é o lado do creme de pentear de pitaia e esse aqui ó de biomassa de banana e açúcar mascavo ó esse lado aqui eu sinto que ele tá menos que os cachinhos mais abertos sabe a ondulação dele mais aberta e algumas partes aqui no meio que é onde o cabelo tá mais colorido algumas mechas mais coloridas ele tá mais liso deste lado aqui eu sinto que a onda tava um pouquinho mais fechada mas é muito pouquinho a diferença e eu não vi nenhuma mecha mais alisada sabe sendo que nesse lado aqui já tem então é muito pouca diferença e tô vendo um pouquinho de frizz desse lado aqui do que desse esse aqui também tem um pouquinho tá mas esse aqui eu senti que tem um pouquinho mais que esse é muito pouquinho a diferença entre um produto entre um produto do outro então é muito pouca diferença ó dos dois e se eu não falasse para vocês não dá nem para perceber que eu finalizei de um lado com creme do outro lado do outro então muito parecido então vou dar uma amassadinha nele aqui ele quase não fica efeito durinho mas eu vou dar uma desmanchada nele aqui para ficar mais bonito então é isso ó este é o resultado gente não tem então não tem segredo nenhum minha linda qualquer um desses dois produtos que você comprar você vai realmente tá muito satisfeita como eu disse para vocês no dia da resenha esse produto não é um produto de alta fixação então se você tiver um gel algum produto para ajudar na fixação das suas ondas aí sim vai aguentar muito mais o seu resultado aí no seu cabelo mas só assim ele já fica lindo pena que no outro dia ele já dá uma boa desmanchada mas é isso mesmo né gente cabelo anduado é assim ele desmancha realmente é muito difícil encontrar um produto que dá realmente essa fixação no nosso cabelo então eu espero muito que vocês tenham gostado desse comparativo que compartilhei com todas as suas amigas vou ficar te aguardando até o próximo vídeo um super beijo tchau 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 tchau